Oi gente, tudo bem com vocês meninas? Espero que sim. Então meninas, olha, aproveitando as crianças que estão em casa, né, nessa quarentena, sem aula nem nada, então vamos fazer aqui comigo esse pezinho de porta palhacinho, que serve também para decoração e também se não quiser fazer pezinho de porta, pode colocar plumante para decorar e quem sabe incentivar as crianças a fazer com retalhinho, né gente? As crianças estão em casa, precisa dar uma atividade para elas, né? Então eu pensando nisso, resolvi trazer esses pezinho de porta palhacinho, ó, super lindo, fácil de fazer meninas, olha, fica uma gracinha, né? Olha, coloquei a minha etiqueta aqui, tá? Então vamos fazer, veja o outro, fiz esse aqui e fiz esse aqui, ó, vê que fofinho, tudo com retalhinho que eu tinha aqui, fiz o chapéuzinho com feltro, olha só que gracinha, esse aqui eu coloquei olho de botão e esse aqui eu coloquei miçanga, gente, olha, tentei fazer diferente e tal, olha como fica bonitinho, a cabecinha dele ele fica molinha, mas tá bem pregado, certo? O importante é aqui o pezinho, tá gente? Mas aqui tá molinho porque é colado, eu tentei fazer costurando, mas não dá muito certo não, tem que colar mesmo, agora com a cola quente, fica bem legal, tá? Então aproveitei os, aproveitei os, as lãzinhas que eu tinha aqui e aí, bolei isso aqui e fiz, tá bom? Vamos fazer comigo, vamos ver como foi que eu fiz, tá? Então, vocês estão chegando agora no canal, peço a vocês, meus amores, se inscrevam, ativem o sininho, para receber as notificações, deixem um comentáriozinho ali para mim e é isso, deixem o joinha para a dona Aureni, tá, meus amores? Compartilhem os vídeos, tá? Vamos assistir agora aí como é que eu fiz, certo? Coloquei a terrinha aqui, ó, coloquei a terra, né? Areia, né? Areia normal mesmo, fiz um bizarquinho de feltro, né? Porque caso que a gente for colocar no quarto da criança, né? Para não estourar, né? Com saco plástico, essas coisas, né? Então eu fiz mais segurança, tá? Aí eu coloquei, fiz aqui uma bizarquinha, ó, Não precisa ser aqui bem coisado, porque ainda vai levar o tecido, a roupinha, né? E também um pedacinho de feltro embaixo, tá? Então, ó, aí então eu vou fazer assim, ó, tipo um pacotinho de pão, certo? Aí a gente vai, ó, já fecha aqui, que fica bem legal, né? Eu vou passar todas as medidas desse palhacinho para vocês, tá? Aí eles também podem ser para decorar festa E também pode ser ele pequenininho, miniatura, né? Para decorar festa, para lembrancinha Que eu vou voltar com esse vídeo aqui, com mais um vídeo gravando ele pequenininho, cheio com plumante, tá? Então aqui, ó, eu já fiz aqui, ó, esse círculo aqui, ó, tem 48 centímetros, viu, gente? Um círculo de 48 centímetros, tá? Marquem aí, 48 centímetros, eu coloquei um paninho bem colorido, né? Que eu tinha aqui, né? Tecido, né? Ó, vê como fica bem legal quando vocês, vocês colocam o feltro, tá? Ó, e aí ele fica bem franzidinho Esse é o que, é o legal, né? Que ele fique bem franzidinho aqui para ele ficar bem Vocês estão vendo que esses aqui, ó, são bem franzidinho, né? Vou aqui dar um nozinho, né? E ele fica bem seguro, tá, meninas? Vou cortar aqui um pouquinho dessa ponta Então, agora, gente, ó, quero explicar isso a vocês aqui O bracinho, ele tem 32 centímetros, ó Vocês cortam 32 por 6, tá? Ó, 32 por 6 Ó, aí vocês fazem aquele bisaquinho, é um ex-complumante E aqui, é a mãozinha, ó Que é exatamente essa mãozinha Que depois que vocês, ex-complumante Vocês colocam a mãozinha dentro e passam a costura aqui, ó Tipo um franzido Com ela dentro, puxou E aí fica assim, certinho E o molde, eu vou mostrar Esse molde aqui, esse aqui, ó Mas vocês sabem fazer, meninas, olha Tá vendo? Ó A mãozinha e aqui é a cabecinha, tá? Não é de fuxico a cabecinha Dessa vez não pode ser E eu vou explicar por quê Certo? Então, aqui, ó Deixa eu colocar ele mais pra cá Que eu tenho mais espaço aqui Então, vocês vão pegar aqui, ó O corpinho, né? Tem que arrumar aqui, tá? Eu vou colocar o bracinho, né? Ó Bem fácil, gente, ó Vou colocar a cola Vou olhar pra ficar bem no meio mesmo, meninas, ó E aí eu vou esperar secar um pouco, tá? Deixar secar um pouquinho e volto já com vocês Então, aí, ó Depois que vocês colou Vocês vem com, ó Tá vendo assim? Vocês fazem disso, ó Dá uma dobradinha assim no braço, certo? Ó Vejam só, tá vendo? Vocês vão dobrar assim Ó Que é isso aqui Pra isso fixar melhor Porque eu preciso colocar a cabecinha dela aí Do palhacinho, certo? Eu tô colocando aqui um pouquinho da cola Tá? É tudo com cola, tá, meninas? Ó Certo? Então, tô segurando aqui, ó Vou fazer isso do mesmo ladinho assim, ó Ó Vou fazer isso do mesmo lado Vou ter que segurar aqui, viu? Olha Como ele ficou, certo? Olha atrás, ó Certo? Ó Certinho Então, agora Eu vou logo Fazer logo isso aqui Enquanto ele não está com a cabeça Eu vou colocar aqui, ó Logo um pedacinho de feltro Mas se vocês tiverem EVA Vocês coloquem o EVA, certo? É bom fazer isso pra não sujar, né? Se vocês, caso, forem colocar no chão Ou em qualquer canto, né? Ó Já tá bem seguro, né, meninas? Então, agora Eu vou pra cabeça Rostinho Esse rostinho aqui Que eu vou voltar depois num vídeo mostrando, ó Eu coloquei feltro aqui, ó E coloquei miçanga Nesse olhinho aqui Coloquei feltro aqui, ó Fiz um fuxiquinho com feltro Aqui eu coloquei uma boquinha de feltro E risquei com a canetinha de sensível Afinal, é um palhacinho, né, meninas? Então E fiz desse jeito Risquei aqui com aquela caneta É de CD, né? Vocês vão ver como vai ficar bem Bem interessante, ó Olha Como tá ficando Então aqui eu vou colocar a cola, né? E vou deixar aqui, ó Vou voltar já já com vocês, tá? Tem que colar, né, gente? Então, meninas, olha Aí eu cortei duas tirinhas, ó Fiz duas tirinhas E essa tirinha tem 22 por 3, ó O tamanho é 22 por 3 Então, essa tirinha é exatamente Pra gente colocar o suspensóriozinho dele Ainda tá colando, tá, menina? Por isso que eu vou fazer logo isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de cola Ó Tem que esperar colar, né? O ruim é isso Porque enquanto não colar A gente não pode fazer nada Mas eu vou fazendo assim mesmo Pra Pra gente não perder tempo aqui Meninas, olha Na descrição do vídeo Tem o link do meu curso online, tá, gente? Como fazer bonecasdepano.com Se vocês quiserem fazer uma visita lá Bem interessante o curso, tá? É o curso da boneca morangu É a aula O curso é sobre a boneca moranguinho Que com esse mesmo molde da boneca moranguinho Vocês fazem outras bonecas, tá? Igual a essa São o mesmo molde Com o molde só Vocês vão fazer Várias bonecas Caninha Maria Bia Você tem que dar o nome da boneca, tá? Então aqui, ó Meninas, ó Tô colocando aqui o suspensóriozinho dele, ó Aí a gente vem, ó Olha só Que chique Ó Fica uma fofura Tá vendo? Vocês tão vendo como é fácil de fazer ele É só esperar secar a cabecinha, olha Porque aqui eu já coloquei, né? O suspensório E agora eu vou fazer uma gracinha, né, gente? Olha Esse molde aqui, gente Praticamente eu já dei as medidas a vocês aí Mas se vocês quiserem Eu vou deixar aí Pra vocês aí O molde do bracinho e da cabecinha Mas se vocês verem aí, ó Vocês vão saber Nessa medida aqui, ó Assim, ó Olha Por essa aqui vocês tiram Tá vendo? E aqui é a mãozinha, ó Tá vendo? Que é exatamente essa aqui, ó Certinho? Aí, então A gente ainda faz uma gracinha Com esses botõezinhos Aí, se vocês tiverem etiqueta Vocês já coloquem a etiqueta aqui, ó Feito eu coloquei nesse aqui Eu não vou perder tempo Vou fazer isso depois, tá? E vou continuar segurando a minha cabecinha aqui Pra secar E volto já já com vocês, tá? Enquanto tá secando, meninas Olha Eu cortei um pedacinho de feltro Não tirei a medida, tá? Mas vocês cortem do tamanho que vocês quiserem, tá? Ó Aí eu vou fazer assim, ó Pra fazer um lacinho, ó Dou uma franzidinha no feltro Ó E aqui eu vou amarrar Um cordãozinho Uma linha de bordar, tá? Gente Bota as crianças pra fazer alguma coisinha em casa, né? As crianças em casa Sem estar estudando, né? É legal Se vocês fizerem esse palhacinho aqui Mostrando as crianças Vocês fazendo Ela vai enterter as crianças Por isso que eu vim com esse vídeo também Tá? Que eu achei bem interessante E achei que pras crianças que estão em casa, né? Ó Esse lacinho é daqui, ó Mas como eu tô achando que ele tá grande Porque vai cobrir isso aqui Que isso é bonitinho, né? Eu vou já cortar ele um pouquinho Pra diminuir ele um pouco, tá? Porque é melhor cortar Grande E depois você Reajustar, tá? Ok Eu vou colocar agora, tá? Já pra Adiantar aqui Certo? O lacinho do palhaço E aqui no lacinho Eu vou colocar Eu não tenho mais botãozinho vermelhinho Pra dar um destaque Aqui eu vou colocar um botãozinho amarelinho mesmo Certo? Aqui Olha só Como ele tá ficando Um showzinho Ó Tá vendo? E você consegue vender Viu, gente? Consegue vender Porque todo mundo vai gostar De uma gracinha dessa, tá? Olha só Então Agora é o principal, né? Que eu quero que vocês saibam Esse aqui é o cabelinho do palhaço Ó Então Vou mostrar como é que eu fiz isso aqui Tá? Pra vocês Tirar as dúvidas, né? Então eu peguei, ó Tem várias cores A de lã, ó Tá vendo? Várias cores E aí eu dobrei assim, ó Quer dizer Aqui tem uma quantidade só Mas vocês podem pegar umas três cores de lã E fazer essa mesma coisa aqui, né? Vocês viram Virem Aí vocês, ó Dê um nó Aqui, ó Vocês dê um nozinho, ó Ó Quando vocês dê esse nozinho Aí vocês vem aqui, ó E corta aqui, ó Ó Aí, claro Que quando vocês colocam Várias quantidades de lã Fica mais trocado Certo? Assim, ó Certo? Aí vocês vem desse lado aqui também Faz a mesma coisa, ó Minha tesoura tá super cega, gente Ó Aí vocês fazem isso, ó Tá vendo? Certinho E aqui vocês, ó Coloca um pouquinho de cola E aí ela fica assim Ó Certo? Começa aqui, ó Agora que eu já vou colocar Não sei nem se é pra eu colocar agora Porque a cabeça tá meia mole Mas vamos que vamos, né? Vou colocar aqui, ó De lado Da cabecinha do palhacinho Que já tá um amor Uma gracinha aí Já coloquei o outro de lado Aliás, não é esse Foi esse Foi esse aqui, gente Já tava colocando o outro Mas é esse aqui Olha, gente Eu vou segurar aqui Volto já Então, meninas Aqui eu fiz o chapéuzinho De feltro Eu cortei duas vezes Essa medida aqui O chapéu é um círculo De dez centímetros Tá? E aí eu cortei duas vezes Aí eu Costurei Virei Desvirei Fiz essa aqui Essa coisinha aqui Que eu não sei explicar A vocês Sei que eu fiz Vocês vendo aí Vocês também fazem E aí coloca aqui No chapéuzinho Porque eu rasguei Aqui embaixo Que é pra desvirar, né? Então eu já coloquei Isso em cima do rasgado Né? Quando eu Quando eu desvirei, né? E aí fiz o chapéuzinho Assim, né? Aí Esse chapéuzinho Fica assim, ó Vou colocar um pouquinho De cola Ó Vou colocar uma colinha Aqui, ó Certinho, ó Vejam só Como foi que eu fiz, gente Ó Então aqui A gente bota o chapéuzinho De lado, viu, gente? Ele é de lado, tá? Ele é de lado E fica bem legal Ele dá pra vocês Fazerem com EVA, tá? É o mais certo Com EVA Mas eu não tinha O EVA E fiz assim Com feltro, tá? Que também Deu super certo Olha aí Tá vendo? Então aqui Eu já terminei, ó O palhacinho Ele tá secando Ainda a cabecinha Olha só Um pezinho de porta Aqui Se vocês tiverem etiqueta Vocês já coloquem A etiqueta aqui Tá? A cabecinha Geralmente Ela fica mole mesmo Mas ela não cai Tá? Aqui Isso é porque Ela tá muito mole Ainda Porque ela Pegou o pezinho E ela tem que secar Tem que secar, né? Pra poder Ficar Como esse daqui, ó Tá vendo? Ó Ela vai ficar Como esse daqui, ó Tá vendo, ó? Mas não Não cai, certo? Tá bem pregadinha Aqui, ó Tem o outro também, tá? Até porque Ela tá em cima Do bracinho, né? E o bracinho Vocês sabem Como que é, né? Olha só Tá vendo? O que eu fiz Nesses três modelinhos Aqui, ó Tá vendo? Restinho de De lã Restinho de tecido, né? E esse aqui Eu fiz pra vocês verem Que com O colorido Dos tecidos Que vocês tiverem aí Vejam como fica Uma gracinha, gente Tá vendo? É isso aí Tô terminando o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Da Desses pezinho aqui Que é super lindo Interte as crianças Vocês podem Se não quiser fazer peso Vocês coloquem Plumante aqui E chama a criançada Pra trabalhar junto Com vocês aí Pra interferir as crianças Né? Criança em casa Sem escola Sem nada Gente, tudo Sem sair de casa Não tô saindo também De casa Né? Aí tô me intertendo Assim Vou voltar com mais coisa Pras crianças Tá, meus amores? Então é isso Tô terminando o vídeo Se inscreva, né? Já pedi Tô pedindo novamente Assiste o comercial Gente, que passa Aquele comercial Não pule Assista pelo menos um pouco Pra me ajudar Tá bom? E o link do meu curso online Tá aí na descrição Do vídeo Muito legal Tá? Quem quiser aprender Bonecas de pano Gente, ó Muito simples De vocês fazerem A boneca do sonho De vocês Tipo essa boneca aqui Ó Linda Eu ensino Esse mesmo molde O molde da moranguinha Eu faço vários tipos De boneca Tá bom? É isso Beijo no coração De vocês Tchau, gente Deus abençoe E é isso Vou terminar aqui Com minhas produções Aqui que eu vou vender Tá, gente? Façam também Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente